E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre Valhalla e vou mostrar o castelo que eu e os meus amigos construímos nele. Vai ser um passo a passo, então puxa a cadeirinha, se prepara e vamos lá. Eu usei como base o castelo de Karktse, que foi a famosa morada da Condessa Bathory. Claro que eu sabia que não ia ficar igual, mas é bom pelo menos ter uma base da planta que a gente vai usar. A parte mais chatinha foi escolher o terreno, alinhar tudo e fazer o desenho da planta. E só depois de todos esses processos que a gente começou a construir de verdade. Eu vou mostrar um pouco deles, mas eu vou acelerar bastante porque a gente levou muito tempo. Eu fiz a maior parte da construção em live e aos poucos alguns amigos foram entrando para poder me ajudar. Bravos heróis construindo embaixo de sol e chuva. Então procuramos ajuda de profissionais para resolver problemas mais complexos. E eu ajudei uma amiga minha que estava fazendo engenharia a fazer aquela ponta de macarrão. Perfeito. Você vai ficar com os aliciais de nada na construção. Não, eu não confiaria nisso, porque a ponta dela quebrou. Ah, é... Eu já ia perguntar. Putz. E aqui a equipe começa a apresentar os primeiros sinais de cansaço. Mas eu estou com tanto sono que nem pensar eu consigo mais. Você não foi dormir um pouco antes? Não. Aí é complexo, né, Abro? É... Eu tomei café. Eu estava 3G, você não vai. Shhh. Para essa construção nós não usamos nenhum cheat. Todos os materiais foram coletados à mão mesmo. Ou as outras pessoas coletaram em outros servidores e trouxeram para cá. Porque não tinha mais matéria-prima no nosso servidor. Isso tudo para a gente ter uma experiência mais desafiadora e também mais gratificante. Resolvemos começar pelo que nós achamos que daria mais trabalho. Que é a torre mais alta onde vai ficar o salão principal e alguns dos quartos. Como ela vai ser de pedra, nós fomos substituindo as marcações de madeira pelas construções de pedra. Pronto, solta. Tem que botar o bloco em baixo. Tem que botar o bloco em baixo. Tem que botar o bloco em baixo. Eu sei senhor. Ah, lembra... Ah, ok. Já sei como tá por... Ah, eu preciso botar o bloco em baixo. Ah, mas eu... Ah, ok. Já sei como tá por... Ah, eu preciso botar a boca em baixo. Ah... E aí, mas não precisa mamar. Oh. Ah. Oh. What? Ah... 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 O primeiro problema foi a altura máxima da torre. Como a gente não está usando nenhum mod ou cheat, não tive como anular o peso das estruturas. Mas a gente consegue resolver esse problema mais pra frente com a estrutura de ferro. Um projeto desse tamanho tem vários acidentes de trabalho. Calma aí que eu acho que eu sei qual foi que eu dou. Uma coisa particularmente difícil de projetar no Valheim são os telhados. Eu acho que, com esse telhado da torre, eu devo ter brigado mais de duas horas. Como a gente dependia muito de farmar materiais, a gente tinha que seguidamente parar um local pra construir outro. Enquanto não tínhamos ferro pra continuar a torre, fomos construindo outros locais do castelo. A Finha pegou a casinha que fica na frente da torre. O Alucrado estava ajudando ela, depois foi lá pros fundos construir outra pra ele. Fomos fazendo um pouquinho de cada coisa. Como eu já tinha usado a madeira pra desenhar a base ali no chão, nós fomos construindo de fora pra dentro e alterando o projeto aqui e ali se necessário. Conforme nós íamos avançando no projeto, a gente ia descobrindo formas mais fáceis de fazer as coisas. Como pendurar uma estrutura na outra pra poupar materiais, fazer as partes que não eram visíveis de materiais mais fáceis de encontrar e deixando a parte mais estética por fora mesmo. Música 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 A ideia era fazer toda a base da construção de pedra e usar a madeira e usar a madeira e usar a madeira só pras partes que esteticamente ficaria melhor. Ou alguns detalhezinhos aqui e ali. A pedra, ela traz uma sensação de exterior. Então a madeira a gente focou mais do lado de dentro. Música Música Para fazer com que o chão da muralha fosse de pedra e mesmo assim ela ser oca para a gente poder andar por baixo, nós tínhamos o problema de que o bloco de pedra era pesado demais para ser colocado em cima. Então colocamos vigas bem grandes, verticais, de uma ponta a outra. E só depois colocamos os blocos de pedra em cima. Música Música Mas me deu uma ideia. Música A minha personagem não faz sentido. Ela se atirou da torre e não morreu. Eu me atirei de cima do muro e ela morreu. Música 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 E então voltamos a pensar na questão da torre e da altura que ela tem que ser. Enquanto a gente foi construindo, o Crux foi fazendo testes para poder encontrar os materiais necessários para a gente poder aumentar a torre até onde a gente queria. Aí depois ele levou a gente para ver o teste dele. Que detalhezinhos a gente pode fazer? Que porra! É, dá para fazer 30. O problema tem que ser cercado por coisa de ferro. Então, esse é o limite máximo de altura, acho que daria para botar só na parte de dentro e a gente sustentava um pouquinho mais baixo do que isso. O problema é que tem que fazer isso daqui para cada parede de pedra. A volta inteira na torre. Não, então, é o que eu estou pensando. Eu acho que, como a Laís não quer fazer tão alto, dá para a gente fazer só de um lado da pedra. Tipo, só dois por pedra. Ou não resolve? Ah, não sei. Pois é, porque não sei, não precisa ser tão alto assim, né? Quebra só dois aí, de baixo mesmo. Vamos ver quantos quebram lá em cima. Lá tem 14. Se a gente conseguisse, por exemplo, chegar a 20. Eu vou avançar aqui também, porque essa discussão foi muito longe até a gente acertar o que a gente queria. E depois de decidido, voltamos a coletar o recurso. Porque agora estava na hora daquela torre sair. E depois de decidido, voltamos a coletar o recurso. E depois de decidido, voltamos a coletar o recurso. Além da muralha com o caminho interno, nós queríamos uma área de lazer interna e uma externa e uma pracinha. Também íamos fazer duas casinhas nessa praça, que seria para dois dos construtores. Também combinamos de fazer um corredor principal bem enfeitado e o Crux decidiu que o quarto dele seria em cima desse corredor. Que é essa cabaninha que eu estou fazendo ali. Para acessar a cabana, você precisa ir no segundo andar da torre, logo acima do salão principal. E o meu quarto eu escolhi como o terceiro andar da torre. O pátio interno vai ser a área onde a gente vai colocar todos os nossos itens de construção, as mesas de trabalho, as forjas, os carrinhos com recurso e os portais. E depois dela, para finalizar, nós decidimos fazer uma torre um pouquinho menor que a outra, que vai servir mais como um observatório. Também cavamos a água do rio até a entrada da muralha, para simular uma entrada de barcos. Esses eram os nossos planos e eu vou mostrar para vocês cada um deles depois. Música E seguimos enfrentando inúmeras tempestades. Nossos inimigos eram a fome, o frio e acidentes de trabalho. Eu não vou fazer assim não. Por culpa do Alba, eu não queria estar aqui ainda, cara. Não fui eu que dei ideia do projeto. É verdade. Nós fizemos o castelo perto da praia, para eu poder abrir um canal para a água vir até o castelo. A ideia era simular um porto para os barcos. Aí para levar a água mesmo, eu tive que ir cavando até o castelo. Música 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 Enquanto isso, um bravo guerreiro tentava cumprir a missão de construir um telhado impossível. Tá meio torto, mas não repara, viu? Beleza. É tortinho, mas de casa, né? Música E todo castelo que se preze tem uma muralha linda com uma passarela e cheia de tochas. Música Música De tempos em tempos, a gente tinha que parar tudo o que estava fazendo para impedir inimigos de entrarem na fortaleza. Ah, a porta não estava aberta. Não. Foi aí que eu descobri que colocar tochas bem perto da porta impedem alguns dos bichos de entrar. Música Música Também tínhamos uma fazendinha. Próxima ao castelo, para deixar as plantações, os animais, a fermentação da cerveja e alguns materiais que não cabiam no castelo. Música E agora finalmente eu vou mostrar para vocês o projeto pronto, já com todas as decorações. Foram vários dias, talvez semanas de produção e eu tive a ajuda de umas 6, 7 pessoas que ficavam revezando no jogo. Então se você gostou, já deixa o like aqui no vídeo que ajuda bastante e não esquece de se inscrever. Música 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 Música